Muito bem, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Nós vamos falar para você que tem uma empresa com pendência, tem débito e deseja abrir uma empresa, deseja baixar uma empresa, tá? Por que eu falei abrir empresa? Porque às vezes chega o seguinte cenário para mim. Diz Fernando, essa minha empresa é tudo enrolada, vamos baixar ela e vamos começar uma outra? Como se você baixasse aquela empresa, os débitos evaporaram. Quem dera, né? Faço um monte de débito, vou baixar ela aí, aí a receita perdoa e eu abro uma outra empresa, tá? Não funciona assim. Existe uma coisa chamada natureza jurídica. Então, quando você tem débitos na empresa, antes da... Bom, tem um débitos na empresa e sua empresa está movimentando, está faturando e tal, e você vai tendo dificuldades, gera débitos, 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 até que você abre falência, você quebra a empresa e aí você fica com um passivo para resolver, tá? É vantajoso você baixar a empresa com a pendência? Não é. Por que, senhoras e senhores? Porque quando você baixa a empresa com pendência... Ó, antes de eu falar da baixa, funciona assim, ó. Você tem pendência na empresa, certo? Certo. Essas pendências é tua. Não. É de quem? É da empresa. Quando a receita for te fiscalizar, ou quando ela for te cobrar em juízo, o que vai acontecer para o primeiro? Ela vai olhar todos os ativos da empresa. Então, vamos ver que essa empresa tem direitos a receber. Se tiver valores a receber, ela vai lá e tranca, bloqueia a tua conta para poder pagar os débitos. Bens, móveis e imóveis. Até a marca da empresa, se tiver valor de mercado, pode entrar. Mas percebe que é tudo no âmbito da empresa, certo? Se você baixar a empresa com débitos, o que acontece é que quem vai responder numa ação judicial daquelas pendências é você, pessoa física, com seu patrimônio pessoal. Então, eu não aconselho baixar com pendência, porque senão você perde a natureza jurídica e você vai direto para os seus bens pessoais para responder. O senhor, mas o que eu faço então? Em vez de baixar, coloca ela como inativa, porque a inatividade de uma empresa pode fazer com que você reative ela a qualquer momento. E você pode fazer um parcelamento, pode ir liquidando essas pendências até chegar o momento certo de baixar ela. Mas se baixar, você não pode abrir outra empresa. E se você baixar e ainda não liquidar e querer abrir uma outra empresa, pode ser que a receita não permita que você abra, porque você tem pendências junto a ela com outra empresa. Então, vai depender de várias situações aqui, tá? Então, eu não te aconselho baixar a empresa, porque vai ir para o seu CPF e você vai responder com os seus bens pessoais. Enquanto estiver na empresa, a empresa que vai honrar com esse compromisso. Música